Olha, como eu anunciei no bloco anterior, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Roseli e a Vitória, né, pra bater um papo com a gente a respeito da segunda edição do Elas no Garça, essas mulheres corajosas que enfrentam o Rio Garças aqui no nosso município. Primeiro, Roseli, boa tarde pra você, bem-vinda na nossa programação. Obrigado por ceder o espaço e estar aqui junto com a gente hoje. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo perguntando pra você de onde que surgiu, né, esse interesse teu como organizadora de trazer essas mulheres corajosas aqui no município de Alto Garças e estar aí andando pelo Rio Garças. Roseli. Bom, eu tenho um rancho lá na beira do Rio Garças há uns 14 anos, é um rancho de sociedade, né, então a gente gosta muito. Eu já fazia isso há algum tempo com os sócios do rancho, sempre a gente fazia uma pequena expedição, só que ia geralmente os sócios, as esposas, meu esposo, e daí agora, por final, eu chamei umas mulheres, né, falei, gente, a gente podia fazer uma expedição feminina, levar a mulherada pra pescar, porque eu gosto muito, né, então eu falei, eu preciso achar umas companheiras de pesca que gostam de pescar como eu. E aí a ideia surgiu. O ano passado, uma brincadeira no meu rancho e a gente está desenvolvendo aos poucos. Hoje a gente está em 11 fixas, a gente perdeu uma integrante esse ano, que mudou de cidade, ficou um pouco difícil pra ela, e a gente está em 11 mulheres hoje fixas, né, fora as que vão entrar agora pra terceira edição. E como que foi essa segunda edição nesse ano de 2024? Essa segunda edição já deixou um gosto muito grande de Quero Mais. As mulheres já estão pedindo pra gente já repetir. Pra matar um pouco da saudade, a gente já vai começar a fazer os encontros, elas no Garça, que será em ranchos, não terá a expedição por canoa, mas vai ter aquela animação, aquele encontro das meninas, pelo menos a cada dois meses, pra gente não ficar no esquecimento e fazer somente a expedição. Foi muito bom. Bom, a gente sempre acompanha... Vitória, chega um pouquinho mais pra cá, por favor. Bom, a gente sempre acompanha, né, a gente fez, produzimos um material aqui. Gostaria que a Suyane colocasse um pouco na tela toda aí, esses VTs aí, que nós estamos aí, a Roseli encaminhou pra gente, dessa expedição. Enquanto eu pergunto pra Vitória, que foi pela primeira vez, né, Vitória, nessa expedição, como que você sentiu estando ali junto com essas mulheres? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Luiz. Tudo bem? Tudo. Obrigada. Foi uma experiência incrível, né? Eu, a primeira vez, tenho muito medo de água, de barco. E eu me senti muito acolhida pela Rose. Ela me mostrou um mundo onde eu não conhecia e que eu realmente tinha medo. E eu amei, gente. Eu espero ser convidada novamente, né, pela próxima expedição. E as imagens estão aí pra vocês verem como que foi incrível. Foi maravilhoso. Cada momento que eu passei com as meninas foi único, né, e eu quero chamar mais mulheres aí maravilhosas que querem conhecer esse mundo aí da pescaria delas no Garças. E é isso, gente. E você é responsável aí por essas imagens, algumas dessas imagens aí também, né, Vitória? Sim. Você é responsável por trazer para a nossa população essas imagens que nós estamos conhecendo hoje. É porque é muito importante, né, mostrar pras pessoas como é lindo o Garças, né, gente? Como é maravilhoso o nosso Rio Garças e como que tem essa cultura linda, né, que é muito importante aí a gente estar mostrando através da fotografia e do vídeo também. Sem dúvida. E, Rose, justamente isso, né, que vale a gente ressaltar aqui mais uma vez, que além de fazer essa exposição na água, vocês mostram para as mulheres as belezas naturais, que são imagens, olha essa imagem aí, ó, são paredões extremamente lindos que eu particularmente não conheço e vocês proporcionam, né, através das redes sociais do Elas no Garças, isso aí para a nossa população, né, Rose? É, é bem importante. Eu falo que o nosso município de Alto Garças, a gente tem uma riqueza muito grande, que é esse Rio das Garças aí, é um lugar incrível, quem não conhece, deveria conhecer, pelo menos uma vez sentir, colocar o pé na água, ver como é lindo as belezas do Rio Garça. Esse ano a gente não pegou tanta beleza, porque o Rio Garça tem umas partes deles que são mais chamativas do que outras. O ano passado a gente teve uns lugares incríveis mesmo, como o Paredão Branco, que é até um lugar turístico aqui em Alto Garça, é um lugar maravilhoso. Esse ano a gente pegou uns paredões bonitos, uns lugares muito bonitos, algumas locas, é assim, quem está ali dentro é só quem está ali mesmo para sentir aquela emoção, porque é uma coisa magnífica poder aproveitar de uma natureza tão linda, de um lugar tão bonito como o nosso Rio Garças, que é muito pouco explorado pelos moradores daqui da região. Tem gente que mora aqui acho que há 50 anos e não conhece o Rio Garça. Então eu falo assim, gente, tem que conhecer, o Rio Garça é lindo, é muito bonito. Isso é verdade, viu? E hoje você trouxe a Vitória aqui, que foi pela primeira vez, mas tiveram outras mulheres, né? Gostaria que você falasse para a gente desse feedback que elas passaram para você. Bom, teve sim, teve algumas que eu até conversei com o pessoal da equipe de apoio, porque eu estava com muito medo mesmo de levá-las, e eu falei para os meninos, gente, se acontecer alguma coisa, a gente tem rádio de comunicação, se as meninas veem que eu vejo que elas não vão aguentar, vocês vão ter que subir com o barco, tirar elas da água, porque a minha preocupação era que elas não iam gostar e não iam aguentar. Teve a, uma delas foi a Raíssa Neves, ela é diretora da Escola Agrícola, hoje aqui no município de Alto Garça, foi a primeira vez dela, eu estava com muito medo, porque assim, ela é muito, ela bem, vamos dizer assim, bem chiquezinha, e eu falei, meu Deus, eu vou levar ela, ela não vai conseguir, mas assim, ela amou, para ela foi uma experiência muito incrível, ela vai continuar com a gente. Teve a Ellen também, que é uma fazendeira aqui da região da água emendada, que foi com a gente também, ela também achou muito magnífico, para elas foram assim, gratificantes, então assim, a maioria das integrantes desse ano tinha muita mulher nova, e todas elas amaram, nenhuma quis sair, todas vão permanecer. E a terceira edição, como é que estamos? A terceira edição está aí vindo com muita novidade, a todo vapor, já estamos trabalhando em cima das camisetas, dos bonés, dos copos, e claro, a gente já está também, já começando a falar sobre as mulheres que já querem participar, já pode começar a entrar em contato, até mesmo porque a gente precisa organizar aquelas partes das canoas, que é o que eu sempre deixo claro, a gente só não leva mais mulheres, porque ainda falta bastante canoas para a gente, mas a gente também estamos trabalhando aí em cima disso. E a terceira edição vai vir com mais novidades, a gente está pretendendo ficar aí três dias por água, então a gente quer começar o evento na quinta-feira e terminar no domingo, para prolongar um pouquinho mais, porque três dias é muito pouco. E sem contar que aumenta também a quilometragem a cada edição, né? Sim, a cada edição aumenta. Esse ano, para a próxima edição, a gente pretende percorrer aí pelo menos 60 KMs, né? Vamos aí, na fé, mas vai dar certo. Sem dúvida. Bom, e para quem está acompanhando a gente agora, mulher que tem interesse em participar, como são os meios aí para estar entrando em contato, Roseli? Tem o nosso Instagram mesmo, o Duelas no Garça, né? Tem também o nosso TikTok, tem muita gente que entra em contato por lá, até tem uma nova integrante da região de São Paulo, da capital, que vai participar conosco esse ano que vem. Ela já entrou em contato comigo lá pelo TikTok, eu achei bem interessante, e saber que a gente está chamando a atenção também, não só das mulheres de Alto Garça, mas também de outros estados. Então tem o nosso TikTok, Duelas no Garça, tem o Instagram, tem meu Instagram pessoal também, que vocês podem estar me chamando por lá, e eu respondo também. E tem o telefone, que é o meu telefone que eu uso pessoal, que é o telefone que eu organizo toda essa parte aí, converso com as meninas, tem o grupo também nosso. Então quem se interessar já pode estar chamando a gente lá no Instagram, Duelas no Garça, que é mais fácil de achar. Sem dúvida. Então você que está acompanhando o nosso programa, hoje aqui na nossa programação, nesta quarta-feira, fiz questão de vir até de rosa hoje, já que eu ia falar Duelas no Garça, para que a gente possa estar acompanhando essas mulheres corajosas mesmo. Soiane, pode colocar para mim de novo na tela todas essas imagens aí. Muito peixe, muita pescaria, muita diversão, sem sombra de dúvida. Bom, Rose, e assim, com essas imagens lindas, capturadas ali do nosso Rio Garças, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa, falar que nós, do Grupo Mato Grossense de Comunicação, somos parceiros de vocês, estaremos sempre à disposição do que for preciso, porque é bom a gente mostrar essas edições. E o principal, mostrar as belezas naturais aqui do nosso município, que é o nosso intuito aqui do Grupo Mato Grossense de Comunicação. Muito obrigado. Alguma colocação final? Não, não. Eu que agradeço, Luiz, por essa parceria com vocês aqui da TV, e agradeço as meninas Duelas no Garça, todas de uma forma especial. E a gente já está aguardando aí a nova equipe, né, com certeza eu pretendo ir, vamos ver se a gente consegue levar pelo menos umas 20 mulheres esse ano, né. A gente já está em 11, vamos ver se a gente consegue quase dobrar a meta aí.